E eu que tive que fazer um buraco na parede da minha oficina. Olá meus amigos, eu sou o Leandro Felipe e eu vou construir um sistema de exaustão pra jogar pra fora da minha oficina toda a fumaça girada tanto pelo meu ferro de solda quanto pela minha gravadora laser. E aí você deve estar se perguntando, poxa Leandro, mas que trabalheira é essa? Não é mais fácil abrir a janela? Isso se não fosse pelo fato de eu morar praticamente no meio do mato. Então eu não quero correr o risco de algum bicho entrar na minha oficina sem a minha permissão. Chega de enrolar e vambora construir um exaustor no melhor estilo criadores de gambiarras. É logo depois da vinheta, vai! O coração do nosso projeto vai ser essa ventoinha aqui, que funciona tanto nas tensões de 110 ou 220 volts. Eu confesso que eu não sabia que existia esse tipo de ventoinha que liga direto na tomada não. Eu sempre conhecia aquelas ventoinhas pra computador. Se você ficou interessado e quer fazer um projeto parecido com o meu, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Tanto da ventoinha, como de todos os outros materiais usados nesse projeto. Então vamos lá! O primeiro desafio foi encontrar um ponto aqui na parede da minha oficina e fazer um furo um pouco maior do que um tubo de 75 milímetros. Até porque eu não tenho uma broca diamantada tão grande e também não quero comprar uma broca diamantada só pra fazer esse furo. Então a ideia foi fazer vários furos em volta desse furo. Cara, olha só o que eu consegui fazer com a broca da fradeira. Fala sério! Fala sério! E olha só, o tubo de PVC se encaixou perfeitamente. Bom, quase né? Até porque ficaram vários furinhos em volta. Olha a bagunça que ficou só pra fazer um furo. Mas tá ruim não! Até que tá bom. Eu não queria fazer redondinho mesmo porque eu vou fazer mais ou menos assim. Pera aí. Eu vou colocar o cano aqui. Claro, vou ajeitar melhor ele. E o importante é que tem saída de ar. Pra resolver isso, eu vou ter que usar os meus dotes de alvenaria. Eu fiz uma massa de cimento com areia aqui rapidinho e coloquei em volta do cano. Porque não vai adiantar nada eu encaixar o tubo e deixar esse monte de buraco em volta. O próximo passo foi fazer uma estrutura pra garantir que nenhum bicho entre por esse buraco do cano. E pra isso eu vou usar um joelho de 75 milímetros, uma tela mosquiteiro e uma abraçadeira rosca sem fim. E bastou simplesmente juntar tudo. E o resultado final foi esse aqui. Pra que o ar chegue até esse tubo, eu vou usar uma mangueira pra piscina. Eu comprei cerca de um metro. Eu fiz um furo em um cap de 75 milímetros. E encaixei nele a mangueira. Na outra ponta da mangueira, eu adaptei um pedaço de tubo de 50 milímetros. E vou usar algumas reduções pra encaixar na ventoinha. Uma de 100 para 75 e outra de 75 para 50. Esse adaptador é um pouco menor do que a ventoinha. Então eu tive que usar uma chapa de PVC pra tampar os furos. E fixei tudo em um pedaço de madeira. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não gostei muito desse resultado aqui não. Até porque a chapa de PVC que eu coloquei na parte de trás da ventoinha acabou virando um tipo de parede. E acaba não puxando a fumaça da forma correta. Pra resolver isso, eu resolvi substituir a redução de 100 para 75 milímetros por um funil. Eu catei esse aqui da Dona Maria e tomara que ela não sinta a falta dele. Fiz alguns cortes, encaixei e o resultado foi esse aqui. E agora sim temos um exaustor pra eliminar toda a fumaça da oficina. Eu sei que talvez você esteja pensando, poxa Leandro, por que você não prendeu esse motor na parede e deixou o tubo solto? Pra ficar mais fácil de mexer ele pra lá e pra cá. Pois é, eu devia ter pensado isso antes e feito um furo um pouco maior pra encaixar essa ventoinha. Mas sei lá, quem sabe numa segunda versão. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Valeu e até a próxima gambiarra.